Bem, já estamos aqui ao vivo. Vocês me ouvem? Pode pegar aqui, ó. Tá aqui. Certo? Eu peço que vocês desliguem os microfones. Já estamos ao vivo aqui no nosso recital insurgente, que é em comemoração ao Dia de la Insurrencia Cultural. Em transmissão, em vivo, por Facebook do Miel, Movimento Internacional de Escritores e Artistas por a Libertad, e também por Facebook, 18 de agosto, Dia de la Insurrencia Cultural. E, então, estamos com os convidados. Vamos aqui falar em português, mas nós estamos em Brasil, desde Brasil, e estamos com nossos convidados. Marcos Peixe, Rosana Paulo, Alvorecer Santos, Valdeque Almeida, Ametista Nunes, Cristina Leilani Fernandes, Rita Santana. E eu passo a palavra aqui também para Valdeque e Cristina, que, assim como eu, também estão na organização deste evento. Boa noite a todas e todos. Estamos iniciando, como o Cacau falou, um evento em comemoração ao Dia da Insurgência Cultural, fazendo uma homenagem à poeta brasileira Jovina Souza, e também fazendo marcação da data de assassinato do escritor Federico Garcia Lorca. Estamos aqui com vários poetas brasileiros e poetas brasileiras que irão fazer leituras de suas obras autorais em homenagem a essas duas personalidades. Cristina? Então, boa noite a todas e a todas. Em nome de Natasha Mel e Milagos Teifá, gostaríamos de saudar todos os participantes dos países deste ano 2021, do Miel, Movimento Internacional de Escritores por Lá Libertar, e Insurgência Cultural também em 2021. Que as vozes insurgentes continuem a ecoar. Liberdade, liberdade. Que os poemas vivos de Federico Garcia Lorca nos façam escritores libertários. O mistério é o labor da escrita e é o que nos faz vivos. Gostaria também de saudar a nossa homenageada do Brasil, Jovina Souza, abraçada com a Yassam, alimentando-se de verbos e lutas. Aceita, respeita, segue sempre em frente. Vem, negra mulher, nos contar os seus versos. Agradecimentos especiais aos nossos participantes, convidados, que tão gentilmente aceitaram esse convite para esse momento de compartilhar, momento de consagração da poesia, nesse recital insurgente. Rita Santana, José Inácio Vieira de Mello, que logo deve estar entrando aí, Ametista Nunes, Marcos Peixe, Rosana Paulo e Alvorecer Santos. Cacau Novaes e Valdeque Almeida de Jesus, nosso agradecimento à ressignificação desses espaços virtuais, nesses últimos quase dois anos, são saberes, poesias, que ressoam agora, nesse momento, nesse recital insurgente. Já temos aqui a nossa convidada e homenageada, desta noite, o movimento insurgente em todo o mundo, que acontece durante todo o mês de agosto, mas tem seu auge no dia 18 de agosto, que foi ontem, mas se comemora durante todo o mês de agosto, já que ontem, o dia em que ocorreu a morte de Federico Garcia Loca, o assassinato de Federico Garcia Loca, e, então, o dia de lá, a insurrência cultural, ele é comemorado durante todo o mês de agosto, e esse movimento, que é internacional, acontece em vários países do mundo, homenageia, é claro, Garcia Loca, mas cada país também escolhe um escritor, uma personalidade do seu país para ser homenageado. Nós escolhemos a nossa escritora, Jovina Souza, que também já se encontra aqui, e nós vamos aproveitar que ela acaba de chegar e passar a palavra para ela, e pedir que ela fale um pouco aqui com todos nós e com as pessoas que estão nos ouvindo, nos escutando ao redor do mundo, já que este evento, como foi dito, está sendo transmitido para vários países do mundo através de dois grupos do Facebook, o Miel, que é o grupo do Movimento Internacional de Escritores e Artistas por La Libertad, e o 18 de agosto, Dia de la Insurrência Cultural. Boa noite, Jovina. Boa noite, Cacau Mauvais, Boa noite a todas as pessoas. Eu estou honradíssima em ser homenageada nesse evento, não só por ser homenageada pelos meus pares professores, a quem eu miro, a quem eu tenho como guias, mas principalmente por ser uma homenagem ao Garcia Lorta. Acho isso de uma extrema importância para mim, enquanto escritora, enquanto mulher negra, nordestina, brasileira, da América do Sul, e tenho uma gratidão enorme. Para mim, esse é um dos maiores prêmios que eu poderia receber enquanto escritora, enquanto poeta, enquanto mulher, enquanto pessoa, que me oponho desde sempre, desde que eu me entendo por gente, ao verbo matar, a bandeira da opressão, a bandeira dessa ideologia de que umas pessoas são inferiores às outras e que nós temos que dividir o mundo entre os perversos e aqueles que são humilhados e destituídos do direito de ser e existir de forma plena e feliz. Muitíssimo obrigado, agradecida demais. Lorca é um dos grandes ícones da liberdade, é um dos grandes ícones da quebra do silêncio e é um dos grandes ícones daqueles que se opõem insistentemente por toda a sua vida à opressão e a todo tipo de governo que opta pelo desgoverno que opta pela hierarquia entre pessoas, entre as coisas, aqueles que destrói almas, destrói os rios, as plantas, os bichos, todas, todo tipo de opressão. Então, eu tenho, eu conheço o Garcia Lorca desde a minha infância e tenho por ele uma uma imensa imenso agradecimento porque, afinal, a sua vida foi dada de presente à liberdade. Eu acho que é uma honra para mim eminarrável. Eu não tenho palavras para dizer o quanto isso adoça meu coração e o quanto isso me estimula a continuar nesse meu trabalho de toda minha vida em favor da liberdade e contra todo tipo de opressão. Infelizmente, não posso dizer a ele, ao Lorca, mandar um recado para ele dizendo que acabou, que está tudo bem e que, enfim, nós conseguimos. mas eu posso dizer a ele que ele plantou uma esperança, uma semente que só dá frutos e eu, por toda a minha vida dedicada à liberdade, olho para trás e vejo crianças, vejo meninos, vejo pessoas mais jovens do que eu, uma fila gigante levantando o braço e dizendo liberdade abaixo a opressão. Obrigada, Tô. Muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos, Jovina, a sua participação aqui conosco, né? Ficamos muito contentes em você aceitar o nosso convite. Já conseguimos perceber aí que chegou também aí o nosso amigo, escritor, poeta, José Inácio Vieira de Melo e estamos agora com o nosso grupo aqui, a nossa mesa completa, nossa roda literária completa para fazermos essa homenagem à Garcia Lorca, à Jovina Souza e comemorarmos o Dia de Lá Insurrência Cultural juntamente com nossos amigos de todo o mundo, já que este evento está acontecendo, como já disse anteriormente, em diversos países do mundo, com vários coletivos, vários grupos que estão organizando. Hoje, inclusive, está acontecendo também no Peru, na Argentina e em outros países essa mesma programação, inclusive, agora à noite. e nós estamos fazendo essa edição brasileira transmitida por dois grupos que já citei aqui. E daqui a pouquinho estarei colocando na tela também para que as pessoas possam acompanhar. Então, vamos aqui, Valdeca e Cristina, querem fazer mais algum comentário antes de iniciarmos nossas rodadas de poesia? Eu acho que é dar as boas-vindas que já foram dadas, agradecer a todas as energias que nos conduziram até aqui, que nos mantenham firmes até o final. Que essa live de homenagem à Geovina e à Graciela Orca seja de pleno êxito e que a gente colha vários frutos de todo esse trabalho. Só agradecimento. Isso, nesse momento que as vozes insurgentes ressoem, ressoem com muita força, que é essa força de Orca que nos instaura essa possibilidade. Estamos aqui, estamos vivos e podemos realizar essa, ecoar essas vozes. Ok, então. Vamos, então, iniciar aí. Eu acho que poderemos seguir essa sequência que já se encontra aí no nosso stream, começando com Rosana Paulo. Nós vamos fazer uma roda de poesia, como nós colocamos nas orientações, em que os poetas apresentem seus poemas ou poemas da escritora homenageada ou também do escritor homenageado, que é o Garcia Lorca, como queiram. e aí nós vamos fazendo essas rodas poéticas, né? Nós estamos aqui numa roda virtual, digamos assim, e vamos apresentando essas poesias durante esse tempo que nós temos, de mais ou menos uma hora e meia. E também, se alguém quiser tecer algum comentário sobre o Garcia Lorca, sobre nossa homenageada aqui brasileira, que é a Jovina Souza, que estejam também à vontade. Vamos começar, então, aí com Rosana Paulo. Boa noite a todas e todos. É uma honra e uma alegria estar aqui mais uma vez nesse sarau. Eu agradeço o convite que Cacau me fez, um recital insurgente tão importante para todos nós, principalmente nos momentos que nós estamos atravessando, tanto no Brasil como no mundo, que querem cortar a nossa liberdade, nossos direitos. Então, é muito importante a gente estar aqui hoje relembrando o Garcia Lorca, que foi um lutador, uma pessoa que lutou pela liberdade e ele foi assassinado, mas a poesia dele e a luta dele é uma semente, são sementes que florescem e frutificam todos os dias. E Jovina, para mim, é um aprendizado também de luta, de consciência social, política e de negritude. Então, é muito importante para mim estar aqui hoje fazendo uma homenagem à Garcia Lorca e à Jovina, poetas que eu respeito e admiro. Eu vou começar com a poesia de Jovina Sousa, Mundana. Nada no céu eterno me fascina. Suas flores lindas, suas felicidades, para mim, são urtigas. Não desejo suas paisagens áureas de belezas perfeitas, infinitas. não quero o sofrimento das santas. Não me seduz a ausência das profanas. A eternidade é como fruta sem semente. Lá não há depois. Só a paralisia das almas e dos tempos. desejo a condição de sempre vivente, herdeira da sequência revolucionária do momento. Jovina Sousa. Obrigada. Muito bem. Vamos aí com a Ametista Nunes, que já está na sequência. Ametista, já está preparada. Boa noite. A maior felicidade que a gente tem como poeta são os outros poetas nessa defesa da humanidade. E quero parabenizar sempre os agitadores de organizações, que é Valdeck, Cristina Leilani, a que está aí na luta fazendo o trio com o Cacau também. E todos vocês têm nos ajudado a sobreviver com menos amargura, com menos tristeza diante dessa história história da militância política que se cruza com a militância cultural, aliás, um está dentro da outra. Não tem como a gente se livrar disso. Eu queria, em memória, a Garcia Lorca, tecer um pouquinho de comentário, e eu só vou ficar nessa primeira parte, nesse comentário. queria saudar, quero saudar, minha grande amiga, companheira e insurgente Jovina, e nada mais interessante do que esse cruzamento de Garcia Lorca e Jovina. Exatamente a posição da denúncia, da rebeldia e da esperança no mundo melhor. Na verdade, o que eu queria comentar com vocês eram as coincidências do momento da guerra civil espanhola, civil espanhola, o momento que, aliás, o primeiro ano, foi o primeiro ano que Garcia foi assassinado, Garcia Lorca. E eu queria fazer uma rápida comparação sobre o que foi aquele momento, aquele período da guerra civil espanhola e o Brasil, e esse lugar que a gente está vivendo. E a gente pode ver a questão das características do grupo. Tinha um grupo popular idêntico, é uma coisa impressionante como o fascismo, o nazismo vai se instalando aos poucos. Na verdade, eu nunca me senti já vivenciando a democracia no Brasil, nunca me senti fora da ditadura. Então, quando eu leio esse material e vejo tantas coincidências, primeiro, dois grupos que existiam, um grupo que era exatamente esse grupo que era apoiado e era defendido também por Garcia Lorca, que foi a frente popular. Olha que coincidência, a frente popular, que era exatamente os partidos, os movimentos, os artistas que se juntaram para defender a questão da humanidade, que era exatamente aquela rivalidade como existe hoje, igualzinho. aquela história dos princípios de que a história se repete. E a falange, o grupo da falange, que agora a gente já sabe, não sabe nem que nome botar, é de vida tanto absurdo, que foi um fator importante, porque eles não se entendiam, como aqui também, a gente não entende tanto a frente popular como não concebe, conceber, a gente não concebe os bossoninos, que a gente chama bossonino, bossonário, bossonário, seja lá o que for. E aí, quando muitos, por exemplo, têm argumentado que Garcia Lorca era político, que ele não era daquela rebeldia explícita, mas se a gente lembrar da Casa da Bernarda Alba, Jovina, que é uma conhecedora de Garcia Lorca, sabe o que foi a Casa da Bernarda Alba, Casa de Bernarda Alba, um anúncio sobre a questão feminina, muito bonito, e tinha, no entanto, ele conseguia trafegar entre os que gostavam dele, que dizia que ele era republicano, que era exatamente a frente popular, era a defesa da república, como agora, e os nacionalistas, ou seja, que se dizem nacionalistas, como, por exemplo, o nosso exército, são grupos que defendem a humanidade, que defendem a democracia, que defendem a república, e o grupo que exatamente é esse grupo que diz que defende, mas, na verdade, entrega, estraga, destrói o povo, destrói os negros, destrói os artistas, e tudo, além da questão das fobias, todas as fobias, e não deixou de ser pela homofobia que Garcia Lorca foi assassinado, e, segundo disseram, um dos biógrafos dele, que o assassinato, alguns diziam que eram motivações pessoais, não políticas, outros diziam que os assassinos foram comentários sobre sua orientação, fizeram na hora, no ato do assassinato, fizeram comentários sobre orientação sexual, e foi parte de uma campanha de assassinatos em massa, que visava o assassinato da Frente Popular, igualzinho agora, igualzinho agora. Impressionante isso, como a gente vê a história se repetir, embora a gente nunca se preocupe quando a gente começa a ver, e eu posso dizer a vocês, como eu nunca me senti fora da ditadura, quando eu comecei a ver, hoje eu estava discutindo em outro encontro sobre a Lei de Segurança Nacional, e a pesquisadora traz uns dados, uma estatística, falando cada ano quantas vezes a Lei de Segurança Nacional foi abordada, e a gente vê que de 2020 e 2021, essa Lei de Segurança, diante dessa outra que foi criada, que inverteu tudo, uma vem da ditadura, da época da ditadura, em cima dessa ditadura que foi criada a nova lei, também falando sobre a punição, o extermínio, a prisão, então a gente está seguindo assim, pau a pau, e a gente sabe que a coisa é tão difícil, e eu acho interessante, porque inclusive houve uma proposta, houve uma proposta de, que eles dizem aqui, aí eles falam, os biógrafos falam de todo o financiamento, quem financiou, Lorca visitou, quando terminou os cursos dele e tal, ele visitou, viveu nos Estados Unidos e viveu em Cuba, então ele teve como comparar os dois países e no fim ele sai com o livro falando sobre, expressando seu rol com a brutalidade da civilização mecanizada, que é naquela coletânea Poeta e Nova York, e isso foi um dos motivos como agora, a aliança que tem os bossomínios, que correspondia a essa falange da época, que faziam, eram, desses grupos participam e participaram os militares, exatamente, já anunciaram o dia, o dia de levante, uma coisa dessa assim, que agora já foi falado sobre isso, no dia 7 de setembro, e os militantes estão exatamente se preparando, porque o dia 7 de setembro aqui é o dia da, é o dia, me fugiu agora, é um dia que a gente comemora, dia dos excluídos, né, 7 de setembro é toda a sociedade civil contra todo o universo de estupidez que a gente tem se enfrentado, ele foi um dos autores fundamentais da poesia do século XX, né, exerceu várias influências, e ele diz assim, a poesia é a união de duas palavras que nunca se supôs que se pudesse juntar e que formam uma espécie de mistério, que é a poesia, aí ele diz, como não me preocupei de nascer, não me preocuparei de morrer, e assim, encerrando para vocês essa minha parte, a poesia não quer adeptos, quer amantes. Um grande beijo para vocês, muito obrigada. Agradecemos, Jovina, pela sua participação, Jovina, desculpe, ametista, pela sua participação aqui na homenagem à Jovina, é isso que eu queria dizer, nessa homenagem à Jovina e nessa homenagem à Garcia Lorca, era essa a minha colocação, estou tentando, ah, aqui, saí do leal do solo, mas não consegui, não sei o que houve, travou aqui, vocês estão me ouvindo aí? sim, estamos, é que travou aqui, não sei se eu saí do... acho que o cacau tem uma travada aí, caiu. Eu sugiro que nós sigamos, enquanto ele não volta, Valdeck. O quê? Que a gente siga. Sim, continuemos, Valdeck. É, na sequência que estava aí, que a Cacau estava chamando quem estava na sequência, então, eu acho que a sequência sou eu agora, se eu não me engano. leio um pequeno poema meu, Leitura. Ensinei minha mãe a ler e a escrever, e ela me ensinou a folhear o mundo. E agora eu faço uma leitura de um poema de Jovina, e quero aqui reiterar, render homenagem a todas e todos os poetas e poetas com esse texto de Jovina Souza, que é uma pessoa que nos inspira e nos honra com sua escrita e com sua convivência. O poema é Andarilha. Eu tenho o hábito de caminhar, vou me explorando sem guia nas rotas quentes dos desvarios, mais acertos, mais passarinhos. Eu tenho o gosto por andar, e ir para outros lugares pelos rios, das margens para as profundezas, sem nenhuma certeza, entro em cena até a cortina fechar. Depois, eu tenho o prazer em desbravar, arribar, deixar o coração se arrebatar, e ir para o sutil e o concreto. Tenho a mania de ficar forte para não ruir, a sorte de não querer possuir. Pode mudar de rota e me dividir em atos. Andarilha do Jovina Souza. Obrigado. Estou de volta aqui. Houve um pequeno problema aqui com a transmissão, mas já voltei, ainda bem que já consegui resolver. Valdeck fez a leitura aí muito bem, que continuou, não parou aí na sequência. Bem, nós temos Jovina aí, mas a gente vai deixar ela para daqui a pouco, já que ela é a nossa homenageada, nós vamos para a Rita Santana. Deixa a Jovina aí quietinha e daqui a pouco a gente vem com você. Viu, Jovina? Vem, deixe quietinha mesmo. Vamos deixar você para um momento mais especial. Calma aí. Boa noite a todos. obrigada. Obrigada a quem está aí assistindo a nossa live. E é uma honra, porque Jovina é uma velha interlocutora, uma poeta que é minha irmã. O seu último livro traz diálogos com várias escritoras, mulheres negras. Isso me deixa muito orgulhosa, me deixa muito feliz estar, constar entre esses diálogos que ela estabelece. E, então, é um grande prazer. Sinto saudades de conversar com Jovina, sinto saudades de uma conversa que tivemos no MAM, uma conversa longa, longa, e que rendeu, rendeu muito para nós duas. Muitas alegrias e produções. sinto também a alegria de ser Lorca, o homenageado, porque é um poeta que me acompanha desde a juventude como atriz, e hoje é o dia do ator, o dia da atriz, o dia da gente de teatro, então, é meu dia também. E, desde lá, Lorca é uma presença constante. E eu queria abrir com o próprio Lorca. Ontem eu tive uma perda grande, temos tido grandes perdas, mas o poeta Fernando José Cal é um poeta que me acompanha há dez anos como um interlocutor de poesia. A gente falava de poesia, era o que falávamos, da palavra, do sentido. Faleceu dia 16 e eu soube ontem, então foi uma dor muito grande. É um poeta brasileiro, um grande poeta. enfim, e Lorca é essa figura. Eu queria abrir essa conversa com um pequeno poeninho que eu acho bem simbólico para o que Lorca vai passeando e encontra umas formigas. E aí, umas formigas carregando uma formiguinha. e aí a formiga meio morta diz muito tristemente eu vi as estrelas. O que são as estrelas? Dizem as formiguinhas inquietas. E o estrelas? Estrelas? Sim, repete a formiga. Vi as estrelas. Subi na árvore mais alta que existe na Alameda e vi milhares de olhos dentro de minhas trevas. caracol pergunta mas o que são as estrelas? São luzes luzes que levamos sobre nossas cabeças. Nós não a vemos nós não as vemos as formigas comentam e o caracol minha vista só alcança as ervas. e aí as formigas seguem. É só para dar essa noção de que Lorca fala dessa formiga que é capaz de subir numa árvore imensa e ver as estrelas e é o que é a função do poeta. É o que Lorca fez na dramaturgia e na poesia e é o que temos a obrigação de fazer para definir para minguar essa ameaça de ditadura para definir esse sistema autoritário que nos ameaça o tempo inteiro urnas eletrônicas ameaçadas a eleição mais linda e mais elogiada do mundo que é a nossa forma de fazer uma eleição rápida rápida segura ameaçada por um idiota e então é função do poeta e da poeta defender a sociedade defender as liberdades Lorca é um homem que vive a liberdade que elege as liberdades vocês me ouvem ou eu congelei está tudo bem comigo? Tudo bem Rita tudo bem obrigada obrigada ametista foi ametista né obrigada por onde passo por onde passo desconfiam da minha loucura zombam da insanidade forjada em mármore riem-se das palavras que uso para a criação eterna do mundo riem-se dos sulcos que surgem quando atravesso o espaço pertenço às poetas negras das panteras negras que dançam no imaginário dos homens aquelas que testemunharam o vazio e a noite em tempos de princípio e pacificação das trevas atrevam-se em meus domínios e verão o horror que se abaterá sobre a extensão do planeta sou a demiurga das madrugadas dos afrescos e das cálidas nostalgias do universo asseguro a continuidade das abelhas e dos abismos asseguro a coragem e o medo no íntimo dos homens espanto agouros que assombram as mulheres que como eu vivem em situação de rua crio em meu ventre augúrios com pássaros negros flutuam sobre mim luas navios e espadas sou aquela que sorve os desatinos de fome e frio de humanidade é do livro é da nossa antologia Poemas de Amor e Guerra que acabamos de lançar obrigada obrigada é uma honra estar com todos vocês todas essas vozes muito bem aí Rita Santana agora vamos para Cristina Leilani Fernandes que está ali já na sequência aí a gente vai nessa nossa roda literária boa noite novamente a todos e a todas a José Inácio entrou aí um pouquinho depois bem-vindo poeta vou me referir agora a um poema que diz muito sobre Lorca essa necessidade de ser libertário de que a palavra fosse libertária e como foi explicitado tão bem por nossa poetisa ametista e referendada aí pelas palavras de Rita né nossa a poeta aí que amo de paixão é uma pessoa muito especial pensemos em nossos mortos quantos foram quantos não tiveram oportunidade mínima a condição mínima de existência nesse momento que estamos vivendo estamos vivendo ainda uma batalha e sobre essa batalha Lorca diz tão bem né e aí eu trouxe um poema pequena súplica esse poema ele foi traduzido também por Valdeck mas eu vou lê-lo em português pequena súplica beijo o companheiro na batalha no descuido dos lábios de aurora talismã perdido e na vidência o doce da sorte dos que desistiram desistiram dos templos dos espinhos da fuga aceito ser banida entre espécies de estranhos jardins e entre pequenas súplicas de guerreiros ocultos meus versos carne somada cegueira implantiu último toque de recolher e para homenagear a nossa jovina que tão gentilmente aceitou esse convite e participar e partilhar conosco esse momento o amor no mundo o amor é lâmina na terra palavra do verbo de lacerar é limite e silêncio nada há além de sua rasura que se abre perene úmida anômala desenhando sua semântica e sua lira é forjada nos versos de uma esperança que não é suave nem lúcida muito obrigada valeu então Cristina Leilani Fernandes obrigado pela sua participação aqui também vamos chamar o jovem alvorecer Santos boa noite a todos e a todas parabenizo a todos pela organização do evento comemoração o dia da insurgência cultural e também a nossa homenageada Jovina Souza que é uma poeta que eu tive a oportunidade de conhecer em nosso sarau e desde lá venho acompanhando o trabalho dela produz uma literatura comprometida com as questões raciais e a gente percebe na poesia de Jovina a identidade e pensando nisso eu pretendo começar o meu recital com o poema de Jovina intitulado meu batismo quando eu nasci Yansan me abraçou e disse vem negra mulher pegar os verbos da tua vida escolhi lutar pra vencer amar só pra gozar desejo obedecer só pra existir aceitei repartir e continuar ela disse ok com o polegar eu segui Jovina Souza dando continuidade dando continuidade eu vou recitar um poema autoral que se chama Resiliência é preciso renascer das cinzas juntar a poeira que o caos instaurou e soprar o vento o recomeço da vida e se no recomeço o vento te jogar no deserto saco da poeira enove seu ser e brote em meio a tempestade e se na tempestade você sucumbir volte a renascer e ao renascer você se torna ainda mais resiliente Alvorecer Santos passa a palavra pra Cacau e Valdeque muito bem Alvorecer lembrando que nós estamos aqui no recital insurgente né que é uma homenagem a Federico Garcia Lorca no dia de lá insurrência cultural um evento que está acontecendo durante todo o mês de agosto em vários países do mundo e este evento está sendo transmitido ao vivo no grupo 18 de agosto dia de lá insurrência cultural e também no grupo Mielo Enquentro Internacional de Escritores e Artistas ambos são grupos do Facebook e são grupos também coletivos né coletivos internacionais que são grupos que tem sede na Argentina mas que estão espalhados por todo o mundo e tanto eu Cacau Novaes quanto Cristine Valdeque nós estamos na coordenação aqui no Brasil nós organizamos em março o evento do movimento internacional movimento internacional de escritores por a libertar e em agosto acontece este evento que é durante todo o mês de agosto que é homenagem a Federico Federico Garcia Lorca ontem dia 18 foi o dia que ele foi covardemente assassinado então é o dia que é marcado em que foi escolhido para homenageá-lo como dia de lá insurrência cultural o dia da insurgência cultural mas como não poderia ficar somente em um dia o movimento que é mundial escolheu o mês de agosto inteiro para homenageá-lo nós iríamos fazer como nós fizemos no ano passado este evento no dia 18 mas devido a algumas incompatibilidades de horários da organização e também dos participantes nós resolvemos fazer hoje dia 19 o que não inviabiliza a homenagem porque ela está acontecendo durante todo o mês de agosto em diversos países do mundo e hoje além de Federico Garcia Lorca como em todos os países nós escolhemos os países escolhem melhor dizendo um escritor do país para ser homenageado no ano passado nós não fizemos isso nós somente homenageamos Garcia Lorca mas este ano resolvemos claro homenagear também que deveríamos ter feito isso no ano passado mas não fizemos a única coisa que nós fizemos foi indicar Carolina de Jesus para que fosse homenageada no muro que foi um mural que foi pintado na Bolívia em uma das comemorações que estavam acontecendo dentro do evento em todo o mundo houve um muro que foi de uma ciclovia na Bolívia se não me engano não é Valdeck e lá foram houve pinturas com representantes escritores personalidades representativas de todo o mundo e nós indicamos na época eu e Valdeck a escritora Carolina de Jesus e foi feita essa pintura dela lá nesse muro mas aqui no evento brasileiro nós não homenageamos ninguém acabamos homenageando somente Federico Garcia Lorca este ano nós resolvemos claro como eu posso dizer preencher essa lacuna que ficou assim vaga porque no ano passado a gente não fez isso e claro escolhemos Jovina que foi uma escolha muito bem feita uma escolha que não poderia ser melhor entre nós três tanto Cristina quanto Valdeck quanto eu quando o nome foi citado claro foi assim unânime em escolher essa brasileira essa escritora maravilhosa essa guerreira Jovina Souza para representar a escritora brasileira homenageada da edição da nossa edição aqui no Brasil do Dia Internacional das Surgencias vamos então a Marcos Peixe aí continuando porque a gente vai falar e a gente se emociona e quer falar demais porque realmente é emocionante falar tanto de Garcia Lorca e também de Jovina porque está aqui do nosso lado que é uma pessoa que deixa a gente assim com vontade de proferir diversas homenagens e palavras e a gente vai deixando para depois porque ainda tem muito tempo vamos lá Marcos Peixe Olá pessoas boa noite uma alegria estar com vocês sempre os poetas estão vivos mesmo os mesmos mortos também estão vivos em suas obras em seus fãs querida Jovina Souza mãe de muitos vontade de dar aquele abraçaço poético de sempre mas nesse momento não podemos não faltará vez não poderei recitar uma poesia sua porque os teus livros meus estão na escola que é meu campo principal de luta então vou de uma poesia minha que fala da vó e parafraseando Conceição Evaristo quando falamos de uma falamos de todas então vamos lá meninos criados com vó sim foram muitos vó foi tia irmã amiga de travessuras segunda mãe de primeira contou histórias não escritas ensinou letras e números foi vó que acalentou essas crianças e medicou suas dores feridas abertas pelo sumiço das manhinhas que caíram no mundo ou subiram as estrelas meninos criados com vó Marcos Peixe um abraçaço a todas as matronas todas as vovós obrigado muito bem Marcos Peixe sigamos então aí com ele que já está ali na sequência José Inácio Vieira de Melo boa noite meus queridos minhas queridas boa noite Jovina Souza esse rapaz que recetou há pouco aí o Peixe ele falou uma coisa que eu pensei poxa ele falou tudo que eu queria dizer Jovina mãe de tantos eu sou um desses aí Jovina viu Jovina Jovina é uma luz Jovina é uma rainha ouvir Jovina é assim abre algumas pessoas precisam de psicotrópicos precisam de sei que lá eu precisei de ouvir Jovina eu precisei de ouvir Jovina e e assim sabe entrar em conexão comigo e dizer poxa eu preciso me melhorar devo isso a Jovina Souza tenho uma gratidão sabe Jovina pelo que você representa pela maneira como você luta porque você leva a gente pra perto de você você percebe que a gente tá no erro mas não não dá patada na gente você traz pra perto sabe que a gente pode melhorar e que a gente pode andar ao seu lado sou seu soldado Jovina sou seu companheiro e Garcia Lorca nossa eu conheci Garcia Lorca ouvindo o Fagner o Fagner foi o filho da mãe trouxe muita coisa boa pra minha vida eu sei que ele tá meio perdido mas eu sou grato ao Fagner porque ele trouxe Garcia Lorca pra mim assim como Mercedes Sousa ele e Camarão de La Irla ele sonhou sobre o tempo flotando como um veleiro flotando como um veleiro nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño en el corazón del sueño isso é Camarão de La Irla e Raimundo Fagner cantando Federico Garcia Lorca Jovina eu quero ler um poema Jovina teu livro chegou hoje aqui teus livros chegou hoje eu fiquei na alegria doido que legal então eu quero ler um poema você mandou antes o pdf eu já havia lido seus livros mas eu vou ler agora o poema desse livro que eu gosto muito quero dedicar a todos os pais e quero dedicar ao meu pai e agradeço a Jovina por esse poema um poema que se chama Aprendendo com meu pai meu voo sobre os muros é traçado nos cantos das velhas Áfricas de lá veio a espada de Ogum treinar meu ori em suas lutas e abraçar meu coração apertado pelas rodas do mundo por isso minha alma negra é da peleja não se curva para o sacrifício avança com lança de negro e afeto busco meus irmãs e irmãs nos porões mentais da diáspora escravos do amor espúrio entre o caçador e nós a caça lâmina que esgarça nossas almas nossos cérebros mãos e braços meu poema é o apuro dos meus olhos rasga a cortina sobre os tempos revela a força das espadas arriadas em troca de negociações nefastas sentimentalismos e conquistas falsas nos separando na brancura que mata meu pai me diz que a liberdade é um quilombo alhures de honras e vinhos doces uma planície sem fim farta de tudo muito distante de negros e negras pois temos que voar até sua casa para sentar à mesa ser seu espelho virar seus ventos e suas brasas pergunto-lhe o que dizem as encruzilhadas ele responde que nossas asas só podem vir das velhas áfricas viva Jovina Souza viva Federico Garcia Loura viva a palavra libertária viva muito grato meus queridos minhas queridas Jovina I love you Jovina Rita Santana também te amo e todas vocês minhas queridas é isso então vamos aqui agora eu agora sou eu né daqui a pouco a gente tem nossa convidada Jovina antes de Jovina chegarmos a nossa convidada pedir que ela recite também um poema ela falou aí no início nós passamos a palavra para ela assim que nós começamos a transmissão e ela falou rapidamente né mas ela não teve ainda o seu momento aqui de recitar um texto ou falar um pouco mais nós vamos ter esse momento com ela daqui a pouquinho eu escolhi aqui um poema que se chama Passaporte para a Primavera do livro Caminho das Estações né eu tenho aqui dois livros de Jovina que é esse aqui o Caminho das Estações e esse aqui o amor não está né e até vi um poema aqui tem um aqui que fala né da da Fênix mas eu não tinha encontrado que eu até achei muito ter uma relação com esse novo dela né eu achei que tivesse uma relação até tinha deixado para ler mas vamos ver Passaporte para a Primavera já que estamos quase chegando nela me guardei nas asas frescas da cotovia refúgio do fogo selvagem devastador e de suas brasas ocultas no caminho disfarço-me em cinzas vou no vento para novas trilhas em cinzas passo perpasso sigo eu Fênix que sou todo dia entro na primavera flor do meu próprio ninho é isso Jovina Souza Passaporte para a Primavera e esses poemas maravilhosos cada dia que leio assim eu fico encantado que são poemas assim belíssimos e agora vamos com ela nossa não só convidada mas também homenageada lembrando mais uma vez que o evento em todo o mundo está homenageando Federico Garcia Lorca e nós aqui do Brasil escolhemos Jovina Souza então nossa com a palavra nossa homenageada aqui do Brasil Jovina Souza eu foi bom Cacau que bom que você deixou para que eu falasse por último a minha emoção é grande não só pela homenagem conjunta com Lorca mas pelas palavras que eu ouvi os poemas que foram recitados são poemas que me são caros e parece que foi tudo assim planejado eu estou muito emocionada e agradecida e também me sinto incentivada e é um momento que me dá um ânimo muito grande e me diz assim olha você tem se comportado bem tem que melhorar mas tem que tem se comportado bem porque são pessoas que eu conheço há muitos anos como Rita Santana o José Inácio já faz muito tempo que a gente se conhece também não só em diálogo mas também pelos textos pelos feitos e eu fico eu sou muito premiada nesse momento agora a fala de cada um de vocês foi um prêmio para mim e quando eu era criança eu era muito agressiva eu era muito brava e eu não gostava de gente então meus pais quando chegava alguém na minha casa mandava me chamar e eu me corria me escondia então eu disse meu pai não me chame mais eu não gosto de gente mas meu pai como é que pode isso minha filha quando chegava alguém ele mandava me chamar aí eu colocava a mão no rosto ele então dizia gente mas que coisa horrível tire as mãos do rosto minha filha para olhar para a cara de seu fulano eu então tirava e fechava os olhos quando eu era adolescente eu achava que deveríamos matar todas as pessoas ruins todas as pessoas que matavam as outras pessoas todas as pessoas que interditavam as outras pessoas todas as pessoas que faziam com que as pessoas chorassem de dor que tirassem de si o céu a esperança a poesia o amor todas essas pessoas deveriam ser mortas num grande paredão e aí eu pensei fui amadurecendo e pensando ué eu também vou entrar nesse time do paredão porque eu também não sou uma boa pessoa e ser uma boa pessoa é também uma questão de educar o coração e quando eu cheguei aos meus 18 19 anos eu percebi que não adianta matar as pessoas mas temos que matar as ideias que causam as dores do mundo essa sim nós temos que lutar para matar não as pessoas e esse meu sentimento é também o sentimento da professora que habita em mim tão sutilmente percebida pelo José Inácio só um poeta percebe uma coisa dessa eu não quero me desfazer das pessoas claro que nós temos em determinados momentos ser cautelosos com algumas pessoas manter a distância e se preciso nós temos que agir em legítima defesa mas aqueles que estão aptos a aprender a se modificar devemos ensinar tudo de bom que temos abraçá-los para que ele não escatula porque se não é um a menos já é difícil encontrar quem queira melhorar então é preciso que a gente faça uma grande confraria das pessoas que lutam em prol da liberdade do direito de ser viver e existir então a gente tem que ter o coração aberto os olhos afinados o espírito alegre para perceber que ali muitas vezes naquela pedra ainda bruta está um grande diamante que pode ser lapidado pelo saber pelo afeto pelo conhecimento como toda professora eu tenho certeza hoje não tenho dúvida nenhuma de que o conhecimento liberta a poesia nos casas com poesias com conhecimento não tem como ficar um pássaro na gaiola não tem como um ser humano achar um mito um passarinho na gaiola então esse é o que habita meu coração a valentia em prol da liberdade nunca devemos abandonar em homenagem vou ler um texto de Lorca que dialoga com um texto meu mas antes eu vou mandar um recado para Lorca é um texto que fala da de uma desesperança constatada passageira mas é de um fato constatado e que ele também constatou chama-se opressão ela é uma dama atemporal resoluta a percorrer o mundo com os pesadelos das injustiças das misérias e dos lutos em sua catedral reza-se todos os lucros faz-se promessas para possuir um tanto tudo o que ela promete me encanta poder ser o mais belo ter direito a vida a poesia a justiça e a comida derramar o sangue alheio é o que mais atrai não importa se rápido ou lento na faca sem ponta ou na bala ter a vida do outro nas mãos é sagrado nos dogmas da opressão ela seduz a juventude dos novos projetos às vezes toma formas carinhosas amorosas para ocultar seus dejetos e continuar firme na paz dos seus santos e dos seus profetas a ela não há resistências há jogo de forças e disputas pela sua posse entre os algozes e os ditos boa gente ela pertencerá ao mais forte no momento por isso não morre sem vida perente só muda de mãos de região de religião de corpo de coração e de gênero ainda vivemos sobre o império da opressão ainda vivemos sobre o império da sua bandeira o verbo matar mas não desistiremos nós poetas nunca devemos desistir da liberdade nunca devemos desistir da liberdade e por isso eu vou ler um poema de Lorca e um poema meu que de uma certa forma dialoga com o poema de Lorca céu vivo já se aloca eu não poderei queixar-me se não encontrei o que buscava próximo das pedras sem sumo e dos insetos vazios não verei o duelo do sol com as criaturas em carne viva porém eu irei à primeira paisagem de choques líquidos e rumores que trezanda o menino recém-nascido e onde toda a superfície é evitada para entender que o que busco terá seu alvo de alegria quando eu voar mesclado com o amor e as areias ali não chega a geada dos olhos apagados nem o mugido da árvore assassinada pela lagarta ali todas as formas guardas entrelaçadas uma só expressão frenética de avan e o meu poema para Lorca dedicado dedico a ele nesse momento e a todos vocês e a todos que estão nos assistindo a todos os poetas que num momento ou outro é trespassado pela desesperança ou pela vontade de desistir liberdade substantivo feminino é o poema da minha autoria quando lhe falei da liberdade disse uma poética da sensatez minha forma de versar e ser gente componho anagramas nos silêncios com ela a liberdade para não esquecer a palavra nem minha obsessão por essa mulher primeva de todas as coisas tomo rumo dos românticos viciados em voo ativar os raios das madrugadas ver a dimensão das estrelas sobre os lindos temos que nadar muitas milhas ainda está longe a terra firme corações turvos seguem na direção das águas mortas os entusiasmos se recolhem as conchas quantas lágrimas no silêncio não sabemos sei que jardineiros esqueceram como cuidar das rosas que nenhuma voz sublime dirá aquela canção onde os filhos morriam depois dos pais poucos dirão a palavra livre a palavra vida dizem dizem que sou boba por insistir nessa rima pois os ventos profetizam o fim desse sonho mas esse sonho é meu e dos passarinhos ainda ainda há sorriso nas fotografias eles vivem mesmo amarelados nos álbuns esquecidos e sempre vivas nascem entre pedras hostis vamos beber as vontades vivas clamando pelos tempos de liberdade que precisamos fazer passamos ser livre é não ter medo no evangelho de Nina Simone palavras da nossa salvação obrigada a todos e a todas muitíssimo obrigado muito bem Jovina tem que tomar fôlego agora voltar dá uma respirada precisamos cada vez mais ouvir Jovina com certeza muito bom muito bom mesmo você quando começou aí você falou assim como se fosse um tom de despedida como se fosse a última sequência aqui da live mas não eu deixei você para o final dessa primeira rodada mas ainda tem mais são muitas emoções ainda hoje então nós vamos continuar diga você ia falando tem que bom que temos mais né muito bom é sim sim nós vamos ter mais sim essa primeira rodada aqui como você é a homenageada nós achamos melhor que você ficasse ao final no final porque nós iríamos recitar inclusive seus poemas né e claro depois você iria até fazer suas considerações né se você falasse primeiro então você iria perder tudo isso né então seria claro muito muito melhor que você ficasse para depois de nos ouvir né e mais claro nós vamos ter ainda mais outra sequência e nós vamos começar aqui com Rosana Paulo que já está ali e nós vamos fazer outra rodada de poemas também ou de Garcia Lorca ou de Jovina ou dos próprios autores vocês fiquem à vontade né fica a critério de vocês eu vou recitar uma poesia que eu escrevi durante a pandemia então essa poesia é para os mais de 500 mil mortos pelo covid pelos seus parentes pelos seus familiares pelos seus amores que morreram sem ter chance de tomar vacina por causa de um desgoverno que é contra a ciência que não respeita a vida quer acabar com o SUS e se não fosse o SUS hoje nós não estaríamos vacinados ontem minha filha se vacinou minha filha que tem 21 anos se vacinou então a importância da ciência a importância do SUS e a dor dos que não tiveram a oportunidade de tomar a vacina pelo governo que apoiava um tratamento ineficaz um tratamento prejudicial contra a ciência então essas mortes poderiam ter sido evitadas e isso é muito doloroso quando eu tomei a vacina eu fiquei com um misto de alegria por estar tomando e uma tristeza pelas pessoas que não conseguiram ser vacinadas culpa desse desgoverno que está hoje aqui no Brasil então essa poesia chama-se Náufragos de Tânato no mar tempestuoso do medo em meio a um úgrube nevoeiro segue uma triste procissão de faces semi-encobertas olhos náufragos ilhados na dor preces murmuradas em lábios ateus apavora os rostos nus servos dos monstros invisíveis celebrando naufrágios em festas nababescas corsários atacam e pilham embarcações da mesma bandeira escutados por seu capitão que baceja tal qual Tânato sua boca é uma sepultura aberta zombando dos que afundam no oceano abismal o sal dos suores das lágrimas e das águas se confundem no abraço dos afogados seus corpos amortalhados pela espuma branca das ondas vão subindo e descendo vagando nas vagas do mar num bailado nefasto sem música sem ritmo sem alegria sem nada há os que chamam pelos seus nomes e choram pela partida sem despedida muito bem Rosana Paulo vamos aí com Valdeque Almeida de Jesus bem esse poema eu dedico a todas as mulheres que estão aqui na live que estão assistindo que vão assistir depois e em especial a jovem da esposa nossa homenageada e se Deus fosse mulher e se fosse igual a natureza a terra a África útero de todo conhecimento e sabedoria e se fosse negra ou indígena ou cigana e se fosse gorda poderia será que Deus seria estereótipo de passividade submissão prendada do lar seria e se Deus menstruasse tivesse TPM sangrasse todos os meses sentisse cólicas dores do parto lamentasse cuidasse da cria como seria se Deus fosse mulher você teria respeito colocaria uma imagem dela no peito faria desenho a estátua de uma redentora no cor se Deus fosse mulher como seriam suas orações diante dela ou da imagem ou da projeção ajoelharia estou esperando se Deus fosse mulher para saudá-la você se curvaria se Deus fosse mulher favelada analfabeta popular ialorixá lgbtrans como seria a tua reação na igreja terreiro ou boate dela você entraria e se a filha de Deusa fosse enviada para libertar o povo mesmo assim você a crucificaria não sabe responder não é o machismo sequer permite pensar em outra fonte de poder inteligência santidade e divindade que não seja branca de olhos azuis e masculina mas por mais que isso choque tuas crenças e tradições Deus é uma menina e um poema para homenagear a nossa querida Jovina lerei o poema dela biografia do meu cabelo meu cabelo é duro levantado meu cabelo é duro empinado não molha com pouca água não fica domesticado quando parece macio insurge-se espetando para todo lado e aos relatos brasileiros acrescenta outros dados veio na cabeça de reis rainhas e de toda gente preta sabida honrada trouxe cantos ciência e filosofias tirou riquezas dos rios da terra e dos mares aquilo um bolso para ensinar ao Brasil o valor da liberdade é cabelo de negro vem de tempos imemoráveis morou na cabeça de zumbi viveu na bravura de dandara cada fio era uma espada no quilombo de palmares aprenda sim a chapinha meu cabelo é duro é duro é duro é duro é valente não é de ficar calado não é de ficar preso tampouco amaciado obrigado é isso baldeque vamos aí com o avô de cima Santos depois desse poema aí da nossa homenageada Jovina Souza Garcia Lorca é símbolo de liberdade então vamos de eco se te aprisiona liberte-se se te silencia grite alto se te faz escravo corte as algeiras se te impede de voar deixe para trás se te faz prisioneiro deixe a liberdade te guiar se te taparem a boca grite grite entre os dedos de prisão nunca mais calvorecer vamos seguindo aí com José Inácio Vieira de Mello já sou já sou eu já é a minha vez quando eu conheci a Jovina foi ela recitando esse poema do Cabelo Duro lá em Marechal Deodoro foi um sucesso todo mundo foi um alvoroço com esse poema Jovina chegou causando é muito lindo a força do poema eu agora vou dizer um poema um poema meu que dialoga que dialoga bem de perto com Garcia Lorca Garcia Lorca é um poeta que com a musicalidade que me agrada tanto adoro Garcia Lorca então lá vai é é de um poema longo meu chamado Pedra Só essa é a vigésima terceira parte do poema as cinco horas da tarde no céu da Pedra Só um cavalo emerge das nuvens e uiva para a lua as cinco horas em ponto na fazenda Pedra Só a lua é o olho do dragão e a moça de Jorge de Lima é enorme enorme e engole a lua e vai ficando menor menor mas continua caindo num desembesto sem fim até virar Alice e logo ali um alce e logo ali o galo de Abraão Batista numa briga feroz com o boi do patativa às cinco em ponto da tarde no reino da pedra só Federico Garcia Lorca montado num cogodão crava seu punhal de prata nos olhos da escuridão muito grande vamos aí de Rita Santana agora oi gente quanta coisa linda quanta coisa linda como é bom estar nossa como é bom estar ouvindo essas vozes todas queridas caras dessa antologia quilombelas ameafricanas tem um poema muito extenso então eu vou ler só algumas estrofes para ficar bem legal aqui meninos morrem porque pulam cercas roubam mangas goiabas e cocos nos quintais desafiam a lógica das fronteiras durante o ir e vir das gangorras homens e mulheres migram de quintais em busca de frutos mais doces e terras menos áridas fogem da tirania dos homens em ásperas diásporas os dias imploram haveres trampo pra caralho para permanecer viva regozijo-me com as necessidades as ausências que deixam um brais na alma por onde adentram a mansuetude dos devaneios ardem em minhas mãos escritas que não decifro mas imperam resoluções sobre mim a certidão das fantasias que adornam o imperecível as máculas e os anseios do eterno sobre os nossos telhados com suas goteiras a sede dos encarcerados a utopia da justiça por toda a lameda de cálamos que são meus sonhos imersos em papiros e cozos estão as nascentes dos rios que singram em minha ancestralidade sou as tantas áfricas sequestradas de mim não herdei cesmarias mas delas fiz cultivo de rebeldias plantei insurreições sou uma mulher negra das plantações das moendas nasci e venho das liberdades do engenho de Santana por isso escrevo obrigada muito bem Rita Santana e para que eu não fique sempre no final eu vou agora fazer a minha leitura seria Cristina Leilani mas como eu sempre estou ficando no final eu vou fazer a minha leitura agora depois Cristina Marcos Peixe e em seguida a Metista que acabou ficando no final na sequência que nós estamos aqui nesse nesse emaranhado aqui nessa roda virtual literária aqui que nós estamos né ela retornou seja bem-vinda de volta a Metista então vamos lá deixa eu aumentar aqui a tela eu vou ler um poema meu uma tradução em espanhol já que está sendo transmitido aí também para nossos nossos hermanos latino-americanos né o poema o poema se chama em lá direcção correta navegar entre livros para poder sair livre de ataduras desatado em el mundo en esta carabela levada por la poesia como aventurero buscando novos horizontes en este destino incierto para nosotros los mortales en el que todo já está escrito y revisado listo para suceder una vez de esta vez sin tiempo para hacer planes o consultar la brújula pero sin errores yendo en la direcção correcta ciertamente como en una novela inacabada pero con final feliz muchas gracias entonces ahora Cristina Leilani Fernández voy a leer un poema autoral pensando en una fala que está tan evidente para nosotros todos en este momento o verbo esperançar tão promulgado aí tão falado e tão discutido por Paulo Freire das alegrias grande será a graça do teu abraço enrolado em ramos de hibiscos do que queres enriquecer da matéria bruta resina e metal que liga palácios a cemitérios ou da felicidade que não é tua do outro lado ouço sermões ensinando segredos para ser feliz crua sinfonia do nada para ti sereis finge e sangue e fel chão pisado você chega com poemas sem animais delicados segura minha mão na tua voz gás e poeira na imensidão segura minhas mãos na tuas mãos agulha e casulo bichos da seda alivinhavando nossos mundos muito obrigada então vamos aí agora com Marcos Peixe vamos nessa por séculos homens sobre cavalos de guerra devoraram vilas vidas sonhos e crianças sobre cavalos de pau alimentam sonhos de liberdade humana Marcos Peixe obrigado Ametista Nunes é você agora abre o som Ametista Desculpe estou toda atrapalhada porque você sair de uma beleza dessa eu que me sinto muito chateada mas diante do meu compromisso e queria convidar vocês se vocês quiserem parte embora vocês já são internacionalistas eu estava na conferência do coletivo de solidariedade internacional que é o movimento de preparação de profissionais em termos teóricos e acompanhamento das políticas de todos os países do mundo e aí a gente vai fazer o congresso e aí ia precisar tirar delegados e tal e tal essas coisas todas se vocês quiserem se disponibilizarem a participar é só entrar em contato comigo para eu mandar para a Vônia que é a presidente eu vou recitar um poema em submissão para todos vocês e depois está perigoso voar é um poema de da nossa homenageada não é e que é de uma beleza extrema por um processo todo de identidade que talvez ela tenha visto em nós em submissão os vigentes absurdos não me dizem nada a minha em submissão tem garras de fera vestida de metrópole guiada por flauta doce na verdade não é minha cara é a cara de todos vocês viu que são de uma doçura incrível embora em uma rebeldia até quase meio silenciada às vezes né e agora o poema né dessa grande libertária que já tivemos oportunidade de quase passar uma noite conversando sobre algumas opções femininas né de mulheres e de dissidências também com outras mulheres exatamente por questões eminentemente políticas quase partidárias está perigoso voar não se dança tango nem boleros nem reggae cadê o som do berimbau na roda de capoeira nenhuma voz sonora para acariciar os ouvidos ouve-se murmúrios de horrores avantes só vampiros tomando o sangue dos pássaros olha que beleza gente a todos corta esse tempo que mata as plantas os caminhos quebra faróis e desalinha os portos impõe esperas longas pelo que é livre e bonito sonho com samba de caboclo bem ritmado com palhaços festivos sua risada nas tardes de algodão doce e pipocas façamos amor façamos amor a marcha destemida dos profanos sobre o altar desse deus herege e sua gangue de anjos estéricos de anjos estéricos construindo consciências nefastas mirando com o bastão das dores mulheres e homens que fazem a vida com sementes prósperas que se levantem os sensatos as bocas que beijam as mãos carinhosas cadê vocês tragam suas marimbas para um ódio à liberdade nas praças um grande orgia de abraços para nos livrar dessa legião maldita cuspindo gósemas fétidas pregando ruínas no céu da pátria um grande beijo Jafina você é o máximo vamos agora passar aí a palavra novamente a Jorvina Souza depois de mais uma sequência de poemas e homenagens vamos lá Jorvina com você novamente eu vou dar uma sequência no verbo esperançar que foi a tônica de quase todos e dar também uma sequência há um entendimento que eu também carrego que não tem nada mais que desarme os opressores os inimigos da liberdade do que alegria o afeto e o prazer eles não suportam esses verbos esperançar prazerar alegrar e amar e eu vou ler um poema para dedicado a todos também é um poema alegre de prazer eu vou é pra cachoeira é um diálogo que eu fiz com o manuel bandeira uma brincadeira eu gosto de fazer essas brincadeiras com os meus ídolos eu não vou com bandeira pra passar não serei escrava do rei sou pássaro não entro em gaiolas lá não terei o homem preto que eu quero nem cama para deitar com ele terei chicote nas costas intermináveis noites de pesadeiro eu vou é pra cachoeira cair no samba de roda me requebrar toda tocar pandeiro até de manhã quando vim era o cansaço vou sentar a mesa farta de dona Kelsinha comer escaldado de caranguejo com molho lambão e os mistérios do rio paraguaçu a tardinha me sentarei no banco do senhor beca com meu preto e sua boca gostosa no meu pescoço e propostas de amor eterno nos lençóis de algodão bordado com ponto cheio rechilier só para mim entre uma caipirinha e outra minha boca se encontrará com a dele num copo só em sua cama terei as delícias que eu quiser depois bem depois dormiremos de conchinha até o café da manhã como um mosaico de carimã para combater os óleos de seca pimenta tomaremos banho de abricamin sal grosso venci tudo e manacá ele será meu rei e eu sua rainha terei o que eu precisar eu vou é para a cachoeira lá serei a mata do rei terei o reino do rio e do mar que poema bonito Jovina vamos para a cachoeira cachoeira terra boa que beleza adoro esse poema e eu posso ler outro tem tempo para ler outro manda então eu vou ler um outro que também fala vou ler um outro que também fala do prazer que é uma grande arma contra a opressão e queimos juntos abraçadinhos só no gozo da vida que a vida é boa desejo redimido as pernas do meu desejo voam para os prazeres elas querem as realidades férteis dos orgasmos e das auroras há uma vontade de moça donzela em mim que explode em fogo onírico e adentra o que em mim receba apresta-me em partir da prisão do gozo usurpado represado nesse magma de imperdível o querer toma o que é signo e totem para o ritual dos desvarios na minha busca de onisíaca meu desejo agora é quem rege a música com suas partituras líricas de volúrbias e eu danço o prazer vivo e completo desta hora nas ondas do som meu desejo é palavra e verbo trazer os espasmos da vida derramada em vontades gozos e versos obrigado vamos então a mais poemas mais poesias ainda temos mais um tempinho aí Valdek e Cristina faremos mais uma sequência aí mais um rodado vamos mais outra né então vamos então com novamente aí com Rosana Paulo vamos de poesia desfaço o laço da fita de seda rosa que cobre os meus olhos incentro-me em frente ao espelho sem feitos a imagem refletida não corresponde à imagem idealizada da deusa Vênus que habita o meu corpo de formas imperfeitas rejeito a visão superficial e me olho profundamente gravado a ferro e fogo no meu corpo de fêmea leio a minha história a celebração da fertilidade da vida e do amor as cicatrizes das dores dos nascimentos e dos prazeres as marcas das minhas escolhas dos meus acertos e dos meus erros vejo como é bela a minha imperfeição a ação do tempo reflete a maturidade que conquistei mas a menina continua sorrindo em mim e querendo aprender vivendo tornei-me mulher cupido querido não preciso de um amor conquistado por uma beleza efêmera eu sou muito mais que isso vindos ao espelho da minha autoria lindo bravo vamos lá com Valdeque Almeida de Jesus vamos lá então vírus quadrilha Alexandre não sabia e contaminou Paloma que também não sabia e contaminou Gonçalo que sabia mas era irresponsável e contaminou Maria que não acreditava e contaminou Cristiano que achava que era um super herói e contaminou Jovina que interrompeu o fluxo e não contaminou ninguém Alexandre foi para os Estados Unidos e infectou mais pessoas foi preso Paloma para o convento ficou confinada e não passou adiante Gonçalo morreu de complicações respiratórias Maria espalhou o vírus até ser identificada condenada e presa curada de egoísmo Cristiano suicidou-se Jovina foi curada pela vacina casou-se com J. Pito Fernandes que não conhecia a história foram embora para Cachoeira e viveram felizes para sempre essa foi boa viu muito boa aquela de Vodek Alvorecer Santos tá sem som você não ligou o microfone Alvorecer agora sim vou recitar um pequeno poema que se chama Surpresas da Vida a vida tem dessas coisas um mar de choro um mar de dor um mar de pranto um mar de sofrimento um oceano de emoção Alvorecer José Inácio Vida de Mero o nome desse rapaz é maravilhoso né esse santo que alvorece olha que nome bom rapaz Alvorecer Santos que nome bonito ei se vocês quiserem deixar o microfone aberto e me ajudar com esse poema eu vou agradecer vamos cantar um poema do maracatu rural do lugarzinho quando eu nasci lá do pai Mané olho d'água do pai Mané dois riachos vamos lá é um poema do meu do meu do meu novo livro desse livro que porra que era pra ter saído e não sai parece filho de elefante uma demora pra sair eu já tô ficando agoniado vamos lá o nome do livro é garatuja selvagem o nome do poema é caboclo de lança e diz assim caboclo de ponta de lança 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 nem caça nem caça dor apenas olho mais fundo depois de tanto mirar me lanço no meio do mundo e parto mais que ligeiro num voo ao vazio oculto persigo que não conheço pra clarear meus misturos caboclo de ponta de lança 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 não é de nada mais necessito de sabores tanto quanto de saberes para a linha varajores compreendo as diferenças tudo está em movimento sou um caboclo de lança do extraordinário momento caboclo de ponta de lança 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 Minha poeta é minha sina e meu verso é o mesmo texto Invento minha cartilha, não quero rezar seu texto Sei que vou passar ligeiro, sou a lança arremessada E o que mais me fascina é poder seguir na estrada Caboclo de ponta de lança 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 Lindo, desculpe o desafio Eita Santana é como os dragões da minha infância Cospe fogo que incendeia os cavaleiros das cruzadas Foi o que eu fiz, meu Deus Põe uma linda o que você fez pra mim Você merece Foi bom cantar Ninguém percebeu que a gente desafinou, não é? Ninguém percebeu nada A gente fingiu que canta Aquarela Tudo é perecível As estações cavalgam sobre os dias Fazendo os sonhos Seu pasto Exponho-me a cortes e mutilações Pois envelheço de luas, marés e melancolias Devasto vimeiras, salgueiros e várzeas Afim de te oferecer amplidões Pois não amarguro ao mundo minhas tristezas Pronuncio palavras de abundância e liquidez Nevoeiros, charcos, brumas e prados Sei de muros e fronteiras Guardo lenços e avenças em meu alforje A felicidade foge-me Escapa-me O mundo negligencia minha verve Enquanto vermes me comem Conduzem-me molhada e íntegra Ao templo da morte É um poema do livro Cortesanias Um poema que tem Vamos então aí com Mais um de Cristina Leilani Fernandes Mais um de Cristina Leilani Do nobre claustro Da tua despedida noturna Meu ombro dói Não se tivessem arrancado Mas não saí de uma costela? Meu peito dói Feridas não sanadas Vocábulos incertos Frutos não degustados Apenas não mudo Troco a pele Com a satisfação De quem viveu mil anos Pedaços de mim Do não cumprido É um lexto Oxidado Outro corpo Desvelado Espaço E imensidão Muito obrigada Você é um doce Viu Cristina? Muito bom Marcos Peixe Vamos lá Crianças e sapos Ouvia-os Antes das máquinas Pela tarde Pela tarde Sol a pino A gritalhada Soltava a pipa A alegria Corria descalça Pelos campos No dormida tarde Da noite Uma coaxação Tomava Os brejos Grilos De cigarras Pássaros Também barulhavam Nossos ouvidos Antes das máquinas Crianças e sapos Marcos Peixe Obrigado E Ametista Nunes O microfone Ametista Há uma identidade Entre mim E Jovina Mas tem Lógico Como todo mundo Tem algumas diferenças Que por exemplo Eu vejo Jovina Muito A poeta Da alegria Da esperança Do amor Eu sou Como segundo Um outro poeta Me chama De a poeta lúgubre E eu acho Muito interessante Porque eu também Às vezes Me acho assim E aí Eu vou Recitar um poema Que eu fiz Para Flávio Migli Migliatio Que é aquele ator É que foi Segundo a imprensa Foi encontrado Morto Mas o filho Denunciou Como sendo Suicílio Aí eu fiz Um poema Para ele E o nome Do poema É Confesso Que pensei Você Você desistiu Flávio E não E não Pôde Esperar Comigo A chuva De meteores Da Eta Aquáridas Passando Pela trilha Dos detritos Do cometa Halley É madrugada E enquanto Aguardo A lua Ir embora E a chuva Passar Me toma O coração Que tenta Adivinhar O roteiro Que fizeste Observando O movimento Da terra E dos chamados Humanos Com o olhar E a sensibilidade Presos Sobre as crianças De hoje Por quem Implora Cuidados Num pedido Quase tardio E numa sociedade Esfacelada Para um futuro Que não mais Festejaremos Quem ainda Poderá Ouvir Respeitar Tentar Compreender Essa sabedoria Encalhada Nos anos Nas rugas No olhar Dorido Que a ninguém Interessa E enquanto Aguardava A chuva De meteoros Sob o ritmo Da canção roxa De Budi Gui Penso em você Cabelos Embranquiçados Movimentos Vagarosos Memória Seletiva Desejos Camuflados Rugas Que nem Uma rebelde Sanfona Rompem Na canção Sob censura Que como outros Partiram Com as suas dores Silenciadas Esperei Esperei Até que Sem esperança Como você Fui dormir Um beijo Um beijo Para vocês Um beijo Um beijo Bem Agora sou eu Muito bonito Muito bonito Obrigado Eu Leio Um poema Meu Inédito Em relação A publicação Mas é de um Já tem um tempo Escrito É de um projeto Que ainda Está assim Guardado Mas é um projeto De um livro Com poemas Que tem Essa temática Ligada A A A A A Poemas Ligados A essa temática São poemas Ligados A essa temática E que Por incrível Que pareça Quando eu estava Escolhendo alguma coisa Aqui Eu achei muito parecido Com o que a gente Está vivendo Né É porque Vocês vão ver Pelo que diz o poema Não foi escrito Para essa situação Mas é uma situação Que tem a ver Com a realidade Assim que a gente Acaba vendo Pela TV Pelo que está acontecendo Lá fora E Faz parte De uma Uma grande quantidade De poemas Que eu tenho escrito E que refletem Uma realidade externa E Não só De outros países Como a realidade social Também Do nosso país Do nosso lado E que eu pretendo Lançar em breve Mas devido A situação Quando eu estava Escolhendo o poema Eu acabei Vendo esse poema E devido Me lembrou um pouco A situação Do que nós estamos Vendo Do Afeganistão De tudo E aí eu resolvi Deixar esse poema Aqui na sequência Falei Não sei se eu vou ler Mas de qualquer forma Vou deixar aqui Então vamos lá O poema Se chama Escombros Lá fora O vento Balança as folhas E a TV Mostra um país Sob escombros Onde iremos nós Quando a bomba Estourar novamente Sair debaixo da terra E pisar no solo Sacudindo a poeira Sobre o corpo Vagos serão Os movimentos Dos andares Mas não estamos longe disso não Viu? Está difícil Como? Não estamos longe disso não Está muito difícil Sim Né? Bem Esse poema Não tem a ver Com essa realidade Não foi escrito Para o que está acontecendo Aí Mas assim Todos esses poemas Que dariam até mais de um livro Dariam até mais de um volume Foram escritos há um tempo E assim Não numa sequência Mas eles depois Que eu juntei E que eu pretendo Não sei se Em mais de um livro Porque você acaba selecionando Tirando muita coisa Mas eles Não refletiriam Não refletiriam assim A metis Para a realidade De um lugar específico Né? Mas de vários lugares Que passam Pelas mesmas situações Né? E aí Quando você diz isso Nós também Não estamos Existem Nós estamos longe De situações Como essa Né? Jovina É com você Depois da fala De Jovina Nós vamos abrir Um momento Para que vocês Comentem Sobre esse momento Especial de hoje Encerrando assim O nosso recital E surgente Eu vou ler Eu vou começar Lendo um livro Um texto de Lorca Chamado Cantos Novos A metista Diz que eu sou poeta Do amor Do esperança Outros dizem Que eu sou uma poeta dura Que eu sou uma poeta Da miséria Que eu sou uma poeta Da tristeza E eu sempre digo Eu sempre digo Que eu Que minha Minha poesia É densa E é pesada Né? Então A recepção Do texto Mas eu sempre digo O que eu falo Eu mostro Eu denuncio A tristeza O que faz A tristeza Mas o que eu busco Mesmo É a beleza Eu acho Que todos nós Poetas Falamos Das dores Do mundo Sim Mas eu acho Que o que alimenta Nossa alma O que a gente busca É a beleza É o amor É a paz Agora Não esse amor Que está aí Capitalista É o amor O amor dos poetas É outro Então o amor Que eu falo Ele Ele não fica Feliz Com a morte Dos nossos filhos Ele não fica Feliz Com um governo Desse Esse é o amor Capitalista O amor Capitalista É o amor Dos poetas Se levanta E faz Constrói As águas Belas Para nossos olhos Eu acho Esse é o amor Que eu busco O amor E liberdade O amor Que se intercruza Com a liberdade Ele A liberdade O bom viver O bom querer O abraço O beijo Criar os filhos Ficar em paz É o amor É esse amor Que constrói Tudo isso Para o mundo E a terra Eu sou da esperança Sou Muita gente Me pergunta Como é que eu aguento Tantos anos Sendo testemunha De tantas violências Tão de perto Eu digo Eu aguento Porque Eu vejo Essas almas Que fazem Essas coisas Horríveis Como Como Almas Deserdadas Deserdadas De coração Deserdadas Do sentir Eu sei Porque elas Vivem Nessa gaiola Da violência Fazendo Tanta barbaridade Eu Eu espero Eu esperanço Eu tenho Por isso Eu sigo Por isso Eu não desisto Ainda Nessa idade Comecei essa luta Há oito anos Já faz mais de meio Péu E eu vivo Eu vivo diariamente O tempo todo Nessa perspectiva Nessa busca Talvez seja um sonho Talvez seja um sonho Uma ilusão Mas eu acho Mas eu acho esse sonho Bom E vivo Durmo e acordo Com ele Ainda Cantos novos De Lorca Diz a tarde Tenho sede De sombra Diz a lua Eu sede De luseiros A fonte Cristalina Pede lábios E suspira o vento Eu tenho sede De aromas E de sorrisos Sede De cantares Novos Sem luas E sem lindos E sem amores Mortos Em cantar De manhã Que estremece Os remansos Fiestas Do porvir E enche De esperança Suas ondas E seus lodaçais Um cantar Luminoso E repousado Cheio De pensamento Original Sem tristeza Sem angústia Original De sonho Cantar Em carne Lírica Cheia Cheia De risos Um bando De pompas Cegas Lançadas A uma espécie A Cialoca Poema Belice Eu sempre leio E reservei Eu vou falar Um meu A fênix É uma imagem Amada Por mim Que me impressionou Muito Ainda da minha infância Lá por meus Doze Treze anos Quando eu vi Na Esse Coplé De admirador Eu fiquei Encantada E ela está Sempre No meu trabalho No meu texto E ela é uma imagem Da esperança Também A fênix Sou eu Eu sou um pássaro No espelho das esperanças Alma flutuante Nas nuvens altas Tudo em mim É mulher negra Azombados Invencíveis E caçando Seus títulos Nos mais longínquos Dos rios Plano Soberana Sobre o que se acaba No céu E na terra Pecanto a palavra Para o poema Que sou eu Faz-se de séculos E vira Sancófa Todo dia Eu nasci Onde tempo É a ordem Do eterno Que fertiliza As penas Sobre meu corpo Que guarda outras Que voaram Antes de mim Eu sou Vida Em semente Para renascer Peixe Quando eu Atraveço O Atlântico Eu busco Palavra dos Quibundos Dos zulus E dos bacondos Para dizer A força guia Do meu voo Ancestre Sobre o fogo Do meu desejo Desesperado Pelas flores E pelo início Dos prazeres Nada Para mim É longe Na imensidão Do azul Minhas asas Trazem ventos Que apagam nuvens São sedimento Dos saberes Dos vodus Versando as águas Sobre o fogo A pura vida Das minhas asas Viajante Nas rodas Do mundo E nas vias Estelares Eu vou além Dos maus espíritos E suas malignidades Eu não receio Voar Sobre os caçadores Eu faço Voo Rasante Sobre suas Labaredas Pois minha liberdade É feita De licitude É guia Do meu coração E da minha cabeça Entre a chama Eu sou O próprio Indelével O que flutua Para o infinito Dos séculos A chefe Que beleza de poema Jovina Muita beleza Bem Então eu Vou passar Eu a condução Para a Valdeck Ou Cristina Vocês decidem Aí E a partir de agora Nós vamos finalizar Com vocês Comentando Sobre A noite de hoje A nossa homenageada Se quiserem deixar O último poema Tudo bem Alguma frase Alguma coisa Fiquem à vontade Bem Eu apenas Gostaria de agradecer A Cristina Leilani Cacau Novaes Rosana Paulo Ametista Nunes Alvorecer Santos Marcos Peixes José Inácio Vieira de Melo Rita Santana E a nossa querida Homenageada Jovina Souza Por esse encontro Mágico De comemoração De Federico Garcia Lorca E homenageando A nossa querida Jovina Souza Um momento De congratulação Da poesia Que se soma Num momento Tão especial Para Fazer Essas homenagens A galinha pulando O nosso sarau E o sarau Quintais Inversos e Quintais Se somaram Para fazer Esse encontro Aqui E eu fico Muito feliz De a gente ter Conseguido Agregar Tantas Tantas e tantos Diferentes Vozes E poéticas Para fortalecer Esse movimento Internacional Esperamos Que a gente Consiga Continuar Lutando E conquistando Espaços E que no próximo ano A gente se fortaleça Ainda mais E que a gente Esteja já Livre Para poder Fazer Esse encontro Inclusive presencial Mesmo que seja Transmitido Online Mas que a gente Possa Estar juntos De alguma maneira E só agradeço E um beijão Para Jovina Um beijão E um abração Para todas e todos Que estão aqui Com a gente E o meu Muito obrigado Eu gostaria De expressar E deixar registrada Aqui minha alegria Por esse momento Tão Reconfortante Para todos nós Principalmente Pela situação Né Em que estamos Vivendo E que cada um Se posicionou De formas Diferenciadas Mas que caminhamos Para uma Mesma fala Para o mesmo Discurso Precisamos De paz Precisamos De melhores Condições De vida Principalmente Para aqueles Que estão mais Sofrendo E que continuam A sofrer Nesse momento Tão Especial Vamos dizer Assim De toda Uma vida De toda Uma história Humana Gostaria de agradecer Também Novamente Ao movimento Internacional De escritores Por lá Libertar A insurgência Cultural Vozes Insurgentes Ao homenageado Que é tão vivo Entre nós Por essa liberdade Gratidão A Jovina É um aprendizado Poético Vivo Intenso E nosso especial Agradecimento A todos Que participaram Que comungaram Esse momento Tão Sublime Rita Santana José Inácio Vieira de Mello Marcos Peixe Ametista Nunes Rosana Paulo E Alvorecer Santos Cacau Novaes E Valdeque Que continuemos Firmes Disseminando Nossos escritos Por lá Liberdade Os poetas Estão vivos Mais do que vivos Grande abraço A todos E a todas Pode falar Na hora que quiser Eu queria Falar agora Posso? Eu quero assim No primeiro momento Pedir a Cristina Que ela repita Por favor O texto O pequeno texto Imenso texto Que você começa Dizendo Que as vozes Insurgentes Eu fiquei Apaixonada Por esse Texto Eu gostaria De ouvir Novamente De você Queria dizer A Jovina Que quando eu digo Que ela é poeta Do amor Do riso Da alegria Não exclui As outras dores As dores Os convites A esperança A luta O sofrimento Não exclui Nada disso Dentro desse amor Desse riso Tudo seu Para tudo isso E você passa Isso muito Quando você Faz o discurso Você joga Para fora O que você está sentindo E ao mesmo tempo A gente vê Seu rosto Seu riso Sua cara De paz Então é uma coisa Assim linda Linda, linda Você tem um Compramento Que você consegue Jogar Isso tudo Junto Entendeu E eu acho Que a beleza Do poeta Está muito Nesse jogo Nessa dialética Toda Que a gente Vivencia Sofrimento Amor Doa Esperança Paixão Maluquice E por aí Vai Então eu queria Demais agradecer Ao Miel Ao Galinha pulando Ao nosso sarau Por essa noitada De hoje Quer dizer Mais esta noitada Porque não é só uma E esse recital Insurgente É maravilhoso Em termos Em termos De a gente Se posicionar Isso é um posicionamento Que a gente tem Diante da vida Eu não quero Esses valores Estabelecidos Isso tudo Que querem empurrar E a gente sentir Que nossos Companheiros Que nossos Estão ali Nessa caminhada E eu acho Assim Que a importância Da poesia É Por mais Que a gente Se juntar Um milhão De poetas Para falar Sobre o mesmo Tema Com certeza Um poema Não vai sair Igual ao outro Mesmo falando Da mesma temática E eu acho Que a riqueza Toda nossa E da poesia É essa E eu queria Agradecer Demais Demais E queria agradecer Com o poema De Garcia Lorca Para as mulheres Também Para todos nós Mas que ele se dirigiu Às mulheres Quando ele diz E é para todos vocês Com meu grande afeto É uma afetividade Que vocês não sabem A imensidão De quando eu vejo Cada um de vocês Como eu sou a pé Quando eu encontro vocês Para mim São meus deuses E minhas deusas Então Encontrar cada um de vocês É a esperança É a perspectiva É a utopia É tudo de bom De paixão De silêncios Que a gente traz Aqui dentro Então Um riso Que a gente dá Ou recebe do outro Ali É um É uma magia É um mistério Que não tem nome E eu queria agradecer Com o poema De Frederico Garcia Lorca Sinto Sinto que minhas veias Arde sangue Chama vermelha Que vai cozendo Minhas paixões No coração Mulheres Por favor Derramai água Quando tudo se queima Só as fagulhas Voam ao vento Diga aí Eu vejo essa insurgência Muito como essas fagulhas Voando ao vento Em busca da esperança E de um mundo justo Igual Não é mais justo É um mundo justo Igual para todos nós Em que os poetas Sejam respeitados Como antigamente Se bem que sempre Foi de respeitado E respeitado A vida da gente É essa história E quero parabenizar a Rita Pela casa Da Bernarda Alba Que você deve conhecer Que é uma beleza Que você falou Como Pessoas de teatro Os poemas As peças de Garcia Lorca Eu acho que são mais bonitas Do que os poemas Pelo menos eu vejo assim Eu também Muito obrigada Um grande beijo para vocês Enquanto para a gente Estou aqui Boda de sangue Ierma Ierma Ave Maria A gente precisa voltar A rever E a gente Eu assisti aqui Com o Marfuz Como diretor Nossa senhora Marfuz arrasa Posso falar então Já que peguei o gancho Vou pegar esse anzol Mudar meu nome Para Alvorecer Santana Também Porque Alvorecer é muito lindo E a gente E a gente E a gente E ele Você não tem ideia Viu Rita Alvorecer Risa Aurora E uma doçura Um cavaleirismo Uma doçura É lindo demais Eu viro Aurora Não é, José? Está certo Foi lindo Muito obrigada Pela oportunidade Amo Jovina Amo Jovina E nossos versos Tem se cruzado Muito A gente Tem Acho que cada vez mais Essa Intertextualidade Entre nós E Principalmente Respeito e amor Eu amo Jovina E amo cada um de vocês Vamos Vamos Como Lorca Derrubar Essas Essas ameaças Autoritárias No nosso país No nosso país Tem uma Uma democracia E nós vamos Lutar por ela É bonito ver O Afeganistão Saindo A população Saindo às ruas Apesar daquele horror Que é aquela gente E as mulheres Indo para a rua E os homens Indo para a rua Segurando sua bandeira E dizendo que são livres E querem ser livres Eu acho que é uma Uma lição Bonita para o Brasil Porque muitas vezes A gente se acobarda Então vamos tomar conta Desse país Vamos para a rua Vamos para a janela Já tem que bater panela Nunca fui de bater panela Até panela já estou batendo E gritando sozinha Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Então eu fico com essa última palavra Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Beijos Eu quero agradecer Ao convite E parabenizar Cacau Cristina E Valdeck Pela organização Foi um sarau muito bonito Sabe que Encheu meu coração De alegria E de esperança E homenagear E homenagear Jalvina Para mim É sempre Uma honra E Garcia Lorca Também Foi uma honra Nunca tinha homenageado ele Foi a primeira vez E é muito bom O sarau Foi muito interessante E eu agradeço E eu agradeço também As pessoas Que escutaram a gente Sem a plateia Eu sinto muita falta A gente ainda sabe Da plateia Porque Quando eu recito Quando eu falo Eu tenho uma troca de energia Muito grande com a plateia Eu sinto muita falta disso E Eu quero Abraçar cada um de vocês Sabe Porque vocês Foram São E foram muito importantes Para a minha Trajetória na arte Aprendendo com Ametista Com Jovina Os saraus De Valdeck De Cacau José Inácio Que eu conheci Rita Santana Através de José Inácio Então vocês São muito importantes Para Porque A gente vê Que não está sozinha Sabe Isso aí é importante Porque às vezes A gente se desanima Mas quando a gente vê Vocês Falando Aquela linguagem Que Dialoga Com o que a gente pensa Isso é muito bonito Muito lindo Eu vou terminar aqui Com um poema Que eu gosto muito Deu de abrir Começuras Na minha pele Porque ele Partiu E nunca mais Voltou Para minha Ocova Para o meu Convento de moça Para minhas Paúras Para minhas Pioras De noiva Para meus Pincéis De amoldova Para minha Cova roxa Eu fico esperando Nunca mais Voltou Eu sucumbi Ao sol Comi Calêndulas Girassões Feridos Flores De abóboras Serpentes De vidro Serpentes De vidro Abri a porta E gritei Gritei Ai de nós Mulheres Feas Ai de nós Mulheres Sofas Ai de nós Mulheres Sofas Rita Santana Obrigada Vamos lá Isso Gostaria de agradecer Ao convite A Cacau Valdeque Cristiane Que está entre Esses poetas Que tem contribuído Muito Na minha trajetória Literária E aproveitando O gancho De De Paula Eu vejo a poesia Muito como Uma ponte Que vai nos ligando E a gente vai Nos fortalecendo Um ao outro E Deixo O meu Abraço Poético Para vocês E viva a poesia Viva 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 Você Inácio Acho que falta Só do Inácio E eu também Sou eu Alvorecer Esse seu nome É muito bonito Camarada Pensa no nome bonito Eu vou dizer um poema Chamado Aurora Vê se eu acho Alvorecei lá Para você e para todos Aurora A liberdade do crepúsculo Tremula Escuto o alarido Dos pássaros do sertão Debruço-me No ninho do cosmo Minhas mãos Trabalham no vazio Minhas mãos Trabalham na imensidão Longa batalha Em busca da beleza Da boca dos pássaros Os violões do sol Rezo benditos E grito Os nomes da terra Contemplo a mansidão Do silêncio que voa As minhas sandálias São feitas de aurora De meus dedos Esplendem labirintos Meu caminho É o striptease Da solidão Muito grato a todos Principalmente a Cristina Leilano Que me convidou Para participar Acho que o poema é bom E Cristina não vai abrir não O poema, rapaz O texto Pequenininho Para ir lá encerrar Amei essa Eu quero terminar Meus agradecimentos Primeiro Eu quero agradecer Cristina Leilano Pelo convite Quando eu soube Que era para Homenagear a Jovina Eu fiquei muito contente Hoje foi um dia Difícil para mim Mas eu consegui Estou aqui Eu estava À tarde chegou o carteiro Eu gritei É dinheiro Se não for pode levar Que eu não aguento Mas tanto livro Que chega aqui em casa Aí ele jogou Aí quando eu abri Eu digo Não, é dinheiro É de Jovina Souza É dinheiro É ouro É esse dinheiro Sabe? Esse dinheiro do afeto Da poesia Toda poesia da Jovina É somente amor A luta da Jovina É por amor Entendeu? Ela luta por isso Amor Toda essa luta É amor Essa alegria Que ela traz É para que a gente Continue Assim Sentindo Sabe? Essa força Do amor Essas pessoas Que vocês falam Aí Não existe esse negócio De amor capitalista Existe gente Sem sentimento Porque se tivesse amor Não agiria daquela maneira Agiria como Jovina E como todos vocês Que estão aqui Cristina Leilani Mais uma vez O meu agradecimento Agradeço a todas as poetas E poetas Que estão conosco aqui Adorei conhecer você Alvorecer Falo muito em você Porque você é muito novinha A idade de ser filho Então um carinho especial Para você O nosso caçula aqui O peixe Que já foi nadar Por aí Gostei muito Do peixe também Professor Poeta E os outros aqui Já são meus conhecidos São meus companheiros E você passa a ser Nosso companheiro Alvorecer Jovina Uma glória Jovina Você na minha vida E continue Jovina Trazendo luz Para a gente Levando essa mensagem De amor Viu Abraçando a gente Trazendo a gente Para perto Afeto Afeto muda as pessoas E viva Garcia Lorca Ele grande poeta Viva 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 Agradecemos então A todos e todas Né Nossos convidados Convidadas Rosana Paulo Rita Santana Alvorecer Santos José Inácio Vieira de Melo E Ametista Nunes Que convidamos Com o maior carinho Nós Cristina Leilani Valdeque Almeida Jesus E eu Cacau Novaes Que estivemos À frente da organização Aqui do Recital Insurgente Que foi uma Co-parceria Aí do nosso sarau Do Galinha Pulando E do Sarau Universos e Quintais E eu Nós agradecemos Eu agradeço Em particular Porque estou falando Até agora Mas em nome de todos Que estiveram na organização Nós agradecemos A Natasha Mel E Ao coletivo Organizador do Dia Dei lá Insurrencia Cultural E também ao Miel Que é o Movimento Internacional De Escritores Por a Libertar E todos Que estão envolvidos Em vários países Do mundo Nessas homenagens A Federico Garcia Lorca Que estão acontecendo Durante todo o mês De agosto Então Nós nos sentimos Muito felizes Eu também Me sinto muito feliz Falando da minha parte Por ter Aí o livro Os livros Que estão sendo mostrados Aí agora Me sinto muito feliz Por ter sido convidado Não só este ano Mas desde o ano passado Desculpe te referir Esse aqui foi o presente De Germano Machado Olha O professor Presente de Germano Machado Que maravilha Ótimo Me sinto muito feliz Desde O ano passado Quando Esses coletivos Me chamaram Para fazer parte Para integrar Esses coletivos Então Foi organizado Na verdade Através Foi organizado Através Do nosso sarau Que organizou A edição Do nosso sarau Em parceria Com Em homenagem Ao dia da insurgência Cultural No ano passado E também Nós fizemos A publicação De vídeos Na página Do nosso sarau Na época Também Com a parceria Do Galinha Pulando E este ano Em parceria E com as universidades Com o Galinha Pulando Nós organizamos O Mielo Que no ano passado Nós não participamos Só participamos Do dia da insurgência Cultural Mas organizamos Em março E agora O dia da insurgência Cultural Em agosto Então agradeço A Joaquina Souza Nossa convidada E homenageada Primeiro por ter Aceitado Estar aqui Como convidada Participando E também Por ter aceitado Essa homenagem Porque nós falamos E ela também aceitou Ficamos muito felizes Por isso E eu também gostaria De agradecer Em particular A Cristina E Valdeck Por essa parceria Porque é uma parceria Amorosa Uma coisa muito gratificante Estar com eles Porque nós realizamos Essas parcerias Esses eventos E outras Que vem acontecendo Na maior harmonia Na maior paz Isso é muito importante Daí eu vou finalizar Com um trechinho Somente de um poema meu Em homenagem A Federico Garcia Lorca Porque eu acho Que tem tudo a ver Com ele Que é do meu poema A tarde se foi Mas eu vou falar Só o finalzinho Que diz assim Não se cale Diante da poesia Que sangra E pulsa Em suas veias Não se cale Diante do crepúsculo Nem da tarde Que se foi Não se cale Mesmo que não queiram Não se cale Jamais Não se cale Jamais Muito obrigado Muito obrigado A todos e todas Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite A todos e todas Boa noite Beijos Abraços Boa noite Licença aqui Que eu já vou sair O amor não está O levante da fênix Aguilar Valtec, Cacau Grande abraço Abraço Grande abraço Cacau Tchau Viva Garcia Lorca Viva Garcia Lorca Viva Jovina Souza Viva Jovina Souza Viva 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto